Item 8. Processos 48.500.54.70.2016.21 e 48.500.2016.71.2017.30, que tratam do pedido de reconsideração interposto pelo Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI, em face da resolução homologatória 2.272 de 2017, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição da recorrente e deu outras providências. No relator, o diretor André Preptone da Nábrega. Por meio da resolução homologatória nº 2.272 de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 24 de julho de 2017, a diretoria da ANEL homologou a quarta revisão tarifária da DEMEI-D, que é o Departamento Municipal de Energia de Juiz. Em 2 de agosto de 2017, a concessionária interpôs tempestivamente pedido de reconsideração em face dessa resolução, mediante o qual solicitou a incorporação dos custos do uso de distribuição na tarifa média da RAG, da usina Passo de Ajuricaba, a partir de julho de 2015, consideração da energia equivalente à garantia física definida pela legislação para a usina Passo de Ajuricaba para cálculo da tarifa média da RAG e apuração de financeiros pelo recalco da CVA, considerando a migração da energia a preço de suprimento para a RAG, com efeito no recalco da tarifa média, bem como a atualização monetária do financeiro coerente com a devolução referente ao refaturamento da Rio Grande Energia. E aqui eu chamo a atenção dos senhores diretores, que a principal discussão vai se travar nesse ponto, atualização monetária do financeiro coerente com a devolução referente ao refaturamento da Rio Grande Energia. Então, o assunto foi sorteado para o diretor Jurosa em 7 de agosto de 2017, no entanto, por conta do término de seu mandato em 30 de outubro, o processo foi redistribuído a essa relatoria na sessão de sorteio público ordinário realizada em 6 de novembro. E, mediante a nota técnica 361, de 2017, 28 de novembro, a SGT recomendou indeferir os pleitos da recorrente ao relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da aderção a ser proferida pela diretoria. Então, em dezembro de 2012, a usina Passo de Juricaba prorrogou seu contrato de concessão. Assim, deixou de ser considerada como geração própria do DMEID e passou a integrar o sistema de cotas de garantia física. Em decorrência desse fato, o DMEID aditou o contrato de suprimento celebrado com a RGE, aumentando os montantes contratados. Entretanto, o processo de desverticalização do DMEID terminou somente em março de 2016, quando a usina passou a ser contabilizada pela CCER. Consequentemente, o aditamento do contrato de suprimento com a RGE gerou uma situação de sobrecontratação para o DMEID. Considerando que, de janeiro de 13 a fevereiro de 2016, a energia da Passo de Juricaba foi consumida pelo próprio concessionário e que a RGE deveria faturar apenas o montante necessário para atender a carga remanescente após deduzir a energia da usina. Em situação de sobrecontratação, a energia produziu dois efeitos financeiros diferenciados para a DMEID. Primeiro, na vigência da resolução 206 de 2005, adotava-se a faixa de tolerância de 85% a 115% do montante mensal contratado para o faturamento mensal do suprimento de energia entre distribuidoras. No caso de exposição contratual, sobre o montante de ultrapassagem, aplicava-se três vezes o valor da tarifa de suprimento. E, no caso da sobrecontratação, a diferença apurada mensalmente entre 85% do valor contratado e a carga era valorada pela diferença entre a tarifa de suprimento e o PLD. Sendo o resultado, positivo ou negativo, suportado integralmente pela distribuidora sem direito a repasse tarifário. No período de vigência dessa norma, sobrecontratação do suprimento de energia resultou em receita ao DMEI, pois o preço de liquidação da diferença foi superior à tarifa de energia praticada pela RGE. E, após a publicação do submódulo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária, a posição contratual das supridas passou a ser aferida anualmente, devendo ser cobrados a título de penalidade duas vezes o valor da tarifa de energia para o suprimento anual fora da faixa de tolerância de 90% a 110% do montante anual contratado. Ressalta-se que, nessa regra, a penalidade é a mesma para os casos de sobrecontratação ou exposição fora da faixa de tolerância. E não há o desconto do PLD para o caso de sobrecontratação. Nesse período, a sobrecontratação do suprimento de energia resultou em penalidade para o DMEI sem direito a repasse na tarifa, já que sua carga anual foi inferior a 90% do montante anual contratado com a RGE. Então, em decorrência da apuração da penalidade de sobrecontratação de energia, consoante o disposto do submódulo 11.1 do PRORET, o DMEI protocolou na ANEL um ofício de número 89, de 24 de abril de 2015, alegando que, caso subtraísse a energia gerada da UPA do nosso sistema de distribuição, os montantes medidos ficariam dentro da faixa de tolerância admissíveis. Após análise do assunto, a diretoria da ANEL publicou o disparo abaixo 1.906, de 19 de julho de 2016, determinando que o contrato de suprimento fosse aditado para contemplar a redução de energia correspondente à geração da usina Pássio Ajuricaba, de 1º de janeiro de 2013 a 29 de fevereiro de 2016, e que fosse realizado o refaturamento do suprimento de energia da RGE para o DMEI. Os valores financeiros referentes ao refaturamento do suprimento de energia entre a RGE e o DMEI, em função do aditamento contratual, foram apurados no processo tarifário 2017 da RGE, conforme o artigo 15 da resolução homologatória 2.252. Observa-se que o total de 3.749.012 parcelas de 312.000, referidas no artigo 15 da resolução, foi obtido pela redução do montante de energia contratado, pela devolução da receita da sobrecontratação resultante da diferença entre a tarifa de suprimento e o PLD, no período de vigência da resolução 206 de 2005, e pela aplicação de penalidade de sobrecontratação no período de vigência do submódulo 11.1 do PRORETE, conforme apresentado na tabela 1. Uma vez definido o acerto bilateral entre o DMEI e o RGE, estabeleceu-se, então, o reflexo tarifário da redução dos montantes contratuais de suprimento e consideração de energia da usina Passa-Juricaba para o atendimento à carga do DMEI. Ressalta-se, nesse período, a cobertura tarifária concedida ao DMEI para fazer frente aos custos de aquisição de energia para atendimento ao seu mercado correspondeu à tarifa de suprimento da RGE, que é superior à RAG da usina de Passa-Juricaba. Então, pela regulamentação, as diferenças entre as coberturas tarifárias concedidas e os custos realizados na parcela A são capturados pela CVA, criada pela portaria interministerial 25 de 24 de janeiro de 2002. Assim, senhores diretores, na revisão tarifária de 17, calculou-se a diferença entre o preço da usina e a tarifa média de cobertura considerada na apuração das CVA de 13 a 16, com atualização pela Selic, o que resultou em R$ 9.771.000,00 a serem devolvidos as tarifas dos clientes da DMEI. Destaca-se que, em 2017, tendo em vista o elevado impacto financeiro para a DMEI, considerou-se apenas um quarto desse valor, ficando o restante para ser contemplado nos processos tarifários subsequentes. Já em relação ao refaturamento decorrente da redução dos montantes contratuais de suprimentos, os seus efeitos da CEAM a partir do processo tarifário de 2018, tendo em vista que, conforme estabelecido no artigo 15 da resolução 2252-2017, a restituição à RGE começou a ser realizada em 12 parcelas a partir de 2017. Sobre o mérito, o DMEI questionou o fato de os custos com o uso do sistema de distribuição terem sido os gozados do custo da geração multipasse de Ajuricaba a partir de julho de 2015. No entendimento recorrente, independente da usina estar com o DMEI, o custo é do gerador e é devido e deve ser repassado ao consumidor final compondo o preço médio da RAG do recalco da CVA. A SGT esclareceu que as tarifas para o passo de Ajuricaba foram estabelecidas pela publicação da autorização da transferência da usina por meio da resolução 5310-2015 e, no entanto, como a transferência da usina só foi efetivada em 5 de abril, quando foi assinado o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão, não é possível considerar qualquer custo existente entre o DMEI-D e o DMEI-G antes dessa data. A superintendência salientou que o financeiro descasamento da turma de geração objetivou apurar a diferença de receita que ocorria em função da aplicação da tarifa homologada de julho de 2016 a julho de 2017 para a usina Pasta-Juricaba, em consonância com o inciso 1 do artigo 3º da resolução homologatória 2108 de 2016. Assim, concluiu a SGT, como este financeiro refere-se a um período após a efetiva transferência da usina para o DMEI-G, não há incoerência na consideração deste no atual processo tarifário. O departamento solicitou o recalco da CVA Ajuste Pasta-Juricaba mediante a consideração da energia equivalente à garantia física para o cálculo da tarifa média da RAG da usina. A SGT ressaltou que a apuração do financeiro se baseou no submódulo 4-2-A do PRO-RETE, que definiu que os contratos de energia com usinas cotistas fossem calculados pela divisão da receita de venda mensal atribuída à distribuidora pela energia do cotista atribuída ao agente de distribuição. Como o Pasta-Juricaba não possuía contratos de energia registrados na CCE, considerou-se que toda a energia da usina foi consumida pelo DMEI. Assim, para o cálculo do preço, adotou-se como receita de venda à própria RAG e como energia atribuída ao distribuidor à gerada pela usina. A consideração da garantia física para apurar o preço de energia gerada, consoante requerido pelo recorrente, não é cabível, haja vista que a usina só passou a participar do MR ainda em março de 2016. Assim, senhores diretores, o DMEI argumentou que as parcelas de janeiro de 3 a fevereiro de 2016 deveriam ser revistas, incluindo a energia gerada pela usina e o valor refaturado pela RGE. A SGT ressaltou que, no cálculo da revisão de 2017, não se utilizaram as planilhas de CVA dos cálculos dos anos anteriores, as quais deverão ser recalculadas e as diferenças consideradas no cálculo final. Contudo, a superintendência esclareceu que os impactos só poderiam ser apurados no processo tarifário de 2018, quando terminava o refaturamento da RGE. A SGT salientou ainda que eventuais despesas relativas à compensação financeira pela utilização do recurso hídrico eram passíveis de repasse, segundo critérios definidos no PRORET. Enquanto a atualização do financeiro, o DMEI destacou que, por se tratar de migração de montantes de energia de uma maneira de contratação para a outra, a correção monetária deveria considerar o mesmo critério de atualização do refaturamento da RGR, ou seja, pela IGP e GPM. A SGT, contudo, argumentou que os efeitos do refaturamento deveriam ser tratados no escopo da CVA, que é a CVA que é o instrumento para isso. Então, conforme a portaria interministerial de 25 de 2002, a CVA é destinada a registrar as variações ocorridas no período entre reajustes tarifários dos valores dos itens a parcelar, e especificamente para os custos de aquisição de energia elétrica, a portaria determina que as suas variações sejam calculadas em função das modificações de preço efetivamente praticadas na aquisição de energia elétrica, incluídas as decorrentes da legislação posta no Decreto 5163. Ainda em relação à forma de apuração do saldo da CVA, o parágrafo segundo do artigo segundo da Portaria Interministerial 25 de 2002 define que o somatório da diferença positiva ou negativa entre o valor do item na data do último reajuste tarifário da concessionária e o valor do referido item na data do pagamento será acrescida da respectiva remuneração financeira calculada com base na taxa de juros selic. Dessa forma, por se tratar de custos de aquisição de energia, não se visualiza a alternativa senão a de que o refaturamento do suprimento com a RGE devido às reduções dos montantes contratuais seja tratado no âmbito da CVA. Em termos práticos, o cálculo da CVA do DMEI modificou em decorrência da substituição de montantes contratuais do suprimento com a RGR pela energia da usina Passajuricaba, implicando a alteração do preço médio da compra de energia. Reitere-se, portanto, que não há como aplicar outro índice de atualização monetária além da Selic. Haja vista que o repasse do custo de aquisição de energia de uma concessionária à tarifa de seus consumidores e deve observar a legislação vigente, ou seja, a portaria interministerial 25 de 2002. Assim, senhores diretores, a partir de tais argumentos do que constam nos processos 48500-5470 e 48500-1671, voto por conhecimento o pedido de reconderação interposto pelo DMEI e, no mérito, negar-lhe o provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí, TMEI-D, em face da Resolução Homologatória 2272-2017, que homologa o resultado da quarta revisão tarifária periódica, as tarifas de energia, TES e a tarifa de uso do sistema de distribuição, TUS, do recorrente e das outras providências. E, no mérito, negar-lhe o provimento. Próximo item. E, no mérito, negar-lhe o provimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.